Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje, claro, para falar da confirmação dos jogos da Plus agora de agosto, exatamente, é oficial. Vamos falar aqui um pouquinho deles, vamos trazer, é claro, algumas mudanças que ocorreram, de acordo com o que havia sido dito anteriormente e, claro, vamos falar se a gente gosta ou não. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, como de praxe, né, na última quarta-feira do mês, foi confirmado os jogos da PS Plus de agosto de 2021. E claro, sem muita surpresa, porque os nomes que havíamos trazido aqui há mais de uma semana estavam corretos. E os jogos da Plus desse mês são Plants vs Zombies Battle for Neighborville, temos aí Tennis World Tour 2 e, claro, temos o Hunters Arena Legends. Esse último havia sido revelado, na verdade, há quase um mês, vamos ser bem sinceros, ele foi revelado em um Stage of Play. O que é mais interessante é que o Hunters Arena é, talvez, a grande surpresa desse mês. Primeiro, porque a gente achou que ele seria um jogo grátis, e segundo, porque quando houve o vazamento da PS Plus, semana passada, foi vazado como se ele não fosse sair para o Playstation 5. Então, realmente, uma loucurinha muito louca. Agora, vamos falar. Plants vs Zombies Battle for Neighborville é um jogo bom? Caras, é um jogo bom para algumas pessoas, talvez seja um jogo muito infantilizado, porém, não é de todo pior. Ah, Cardia, então tu tá falando que Plants vs Zombies Neighborville é bom? Caras, não. Ele, na verdade, para muitos é o pior dos Plants vs Zombies, mas talvez ele deixe, sim, algumas pessoas bem felizaças. Tennis World Tour 2 é, com certeza, um dos maiores problemas da Plus desse ano. Aí tu fala, por que, Cardia? Bem, porque é um jogo totalmente nichado, nem quem gosta de assistir e jogar tênis no mundo real é muito fã de jogos de tênis, né? Então, temos aí o Tennis World Tour como um dos jogos da Plus, que provavelmente a galera vai pegar, porque de graça até ônibus errado. Mas, é com certeza, um tapa nas costas do consumidor que assina a PS Plus anualmente por causa dos jogos. Hunters R&A Legends teve o Plus, que ele antes iria sair, como eu disse, só para o PS5, mas parece que a Playstation voltou atrás. O vazamento dizia que era só para a PS5 e depois foi alterado. Deixando uma coisa muito clara aqui para vocês, guys, é o primeiro jogo do ano, do ano, que sai PS5 e PS4. Todos os outros jogos, todos os outros jogos, eles eram realmente exclusivos do PS5. Aquele principal era sempre exclusivo do PS5. Então, na minha opinião, ocorreu alguma coisa ali dentro da Playstation, ocorreu alguma falação, ocorreu algum diálogo que fez eles mudarem de ideia. Eu continuo achando o pior mês, não só desse ano, mas talvez dos últimos dois, três anos, talvez, é muito ruim. Se você for comparar com o histórico de jogos da Plus de agosto, ainda pior, porque o histórico da Plus de agosto não é tão ruim. Geralmente, agosto tem alguns jogos bons e esse é um mês ruim. Aí tu fala, por que, cara, que tu disse que é tão ruim? Bem, primeiro tu tem o Hunters Arena, que todo mundo acreditava que seria um jogo totalmente gratuito. Segundo que o próprio Hunters Arena é um jogo que vai se testar, é um jogo que a gente ainda não tem tantas informações, a gente não sabe se ele vai cair na graça do público, a gente não sabe se ele vai ter jogadores e é um jogo 100% online, multiplayer. Então, se ele não tiver jogadores suficientes, ele vai ser esquecido muito rapidamente, assim como foi o Destruction All-Star. E, como eu disse, o Tênis World Tour totalmente nichado, totalmente feito para quase ninguém que assina a Plus, pelo menos aqui no Brasil. E o Plants vs. Umbs, por mais que Plants vs. Umbs seja uma saga de jogos boa, por mais que Plants vs. Umbs tenha muitos fãs, esse é o pior jogo da série Plants vs. Umbs. É realmente um mês catastrófico e, volta a repetir, guys, infelizmente, eu sei que muita gente tem aquela ideia que, ah, não, eu assino Plus para jogar online. Mas, infelizmente, no Brasil, os jogos da Plus são aqueles jogos que a pessoa tem disponível para jogar diferente. Porque não é todo mundo que consegue comprar um, dois, três jogos por mês. Então, esses jogos da Plus são aqueles jogos que vão deixar a pessoa, vão permitir a pessoa jogar algo diferente. E aí vem três jogos duvidosos, é muito complicado. E logo depois de um aumento, então, né, guys? Agora é o primeiro mês, depois da Plus passar a custar 200 reais. É realmente muito complicado, é realmente muito difícil de justificar. E eu espero que os próximos meses não sejam tão ruins. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu realmente já sabia que seriam esses jogos. A gente já havia trazido essas informações. Mas, com certeza, muita gente ainda está bastante bolada com essa listinha. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o noque e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da ganga, aquele abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!